Bom dia pessoal, estamos aqui num dia maravilhoso, estamos com a Karen Rodrigues. Bom dia pessoal, difícil acordar hoje no feriado, mas com a doutora Gilda Celebridade a gente acorda, estou aqui ainda meio inchada. Bom dia doutora Gilda, tudo bem? Bom dia Karen, tudo bem, mas eu também me arrependi de ter marcado às 10, porque foi difícil acordar. Você que marcou. Eu sei que fui eu que marquei, mas esqueci que era feriado e na quarentena todo mundo dorme mais. Mas com a senhora tudo está certo, a gente acorda de madrugada, de manhã, de noite, qualquer horário, vamos embora, porque o conteúdo é um dos melhores que tem hoje na internet dentro da ufologia. Doutora, vamos lá falar sobre os contatados abituzidos. Doutora, pode iniciar com aquilo que a gente conversou nos bastidores. Está bem. Já está tudo certo aí com você. Está bem, está bem. Não é nada muito complicado. É o seguinte, primeiro, eu queria agradecer muito o convite de vocês, até porque há três meses que eu estou praticamente fora do ar, porque eu viajei primeiro para a Califórnia, onde estão meus filhos e netos, a maioria, que no Brasil tem pouca gente, eu fui para o Natal. E aí, lá não teve uma pandemia, mas teve uma micro-influenza que todo mundo da casa pegou. Nós passamos Natal, Ano Novo, com todo mundo com gripe e febre. E depois disso, então, foi o meu primeiro descanso, eu estava muito cansada, porque aquele ano inteiro, mais a pesquisa, foi muito corrido tudo. E eu levei também para lá as ondas celebrares da pesquisa, para ver se lá, porque aquele aparelhinho com quem eu fiz a pesquisa, ele era vendido pelo Instituto Lado de Pak Chopra, onde minha filha já trabalha. Então, eu fui tentar ver se eu fazia análise, porque nós não estávamos conseguindo analisar com eles. Mas acontece que eles também não fazem a análise. E, com isso, eu voltei com as ondas, e aí cheguei aqui na pandemia, então, vai ter que vocês terem muita paciência, porque vai devagar. Agora, eu estou tentando, como gente aqui da Universidade Federal do Rio, para ver se conseguimos ajuda para fazer análise. Mas não era bem sobre as ondas que eu ia falar primeiro. O que eu queria falar primeiro é que o que eu tenho... Eu não sou dona da verdade. Geralmente, o que eu repasso é fruto, primeiro, das minhas pesquisas, dos meus estudos e das minhas vivências. Não só minhas pessoais, como do grupo de contatados, abduzidos, que eu interajo há mais de 30 anos. Então, isso é o que eu tento passar, geralmente, quando eu faço uma entrevista, uma live, ou o que for. Mas o que eu venho observando, e esses três meses, porque primeiro foram esses dois na Califórnia, em que eu só cuidei de pesquisa, porque, inclusive, eu ia fazer uma apresentação da outra parte, que vocês fizeram, responderam questionário, tomaram floral. Então, essa parte está pronta a análise, tá? Nós estamos terminando de refazer uma parte estatística, que aí vamos apresentar para vocês. Isso ia ser... Eu ia dar uma aula na Universidade Fernando Pessoa, sobre essa pesquisa. Mas, como essa aula ficou para março, para 12 de março, a pandemia entrou antes, ela foi cancelada. Mas, de qualquer maneira, a universidade já nos abriu espaço para publicar a primeira parte e a segunda parte, dos eletrodos também, tá? Então, nós estamos terminando essas análises até para fazer a publicação, não é? Então, isso é a parte prática que eu queria comentar com vocês e para os grupos, que as pessoas podem estar até se questionando, porque a gente não falou mais nada. Então, depois, no último mês, eu, em fevereiro, eu fui para Portugal. Gente, eu não ia a Portugal há 20 anos, desde que eu... Não, está errada, errei. Eu não ia a Portugal há 10 anos, desde que eu voltei, tá? Eu nunca mais tinha ido lá. E, por incrível que pareça, sem grande programação... Ih, travou. Travou. A doutora Gilda estava já com um pouquinho de dificuldade na internet dela. Daqui a pouquinho, ela volta. Mas, a doutora Gilda... Oi, voltei. Ah, voltou. Ótimo. Então, vamos continuar. Não, não. Oi. Estamos aqui. Estamos aqui. Alô? Oi, Gilda. Estamos aqui. Está vendo a gente? Eu voltei. Vocês é que estão sumidos. Oi. Parou tudo. Está vendo a gente? Agora estou. Agora estou. A minha voltou e a de vocês, não. Então, Luiz Aparício, que preside a APO, que é a Associação Portuguesa de Ovniologia. Para quem não conhece, gente, entra no site. O site da APO é muito bom. É a POVNI.org. Então, Luiz Aparício se juntou com uma brasileira, que é dentista e tem um grupo lá em Portugal, e rapidamente organizaram palestras, encontros, uma porção de coisa que foi muito bom, porque, de repente, depois de dez anos, eu revi todo mundo. Todo mundo foi, todo mundo foi para me encontrar, as portas todas abriram para tudo, até para fazer o Instituto de Pesquisa lá. Muita coisa aconteceu nesse período de 20 dias, primeiros, que eu fiquei em Portugal. Eu não tive tempo nem para nada. Bom, o que eu quero dizer com isso? Depois, eu fiquei lá mais dez dias, estava num hotel com gente do mundo todo. Então, eu estava exposta muito ao vírus, porque tinha espanhóis, italianos, todos no hotel. E só voltei mesmo, quando eu tentei voltar, o aeroporto parecia um aeroporto, vocês não fazem ideia, era um aeroporto de guerra. Foi realmente terrível. Não deixaram nem minha filha entrar no aeroporto, que me acompanhava. E eu só voltei, e eu estou contando isso, porque o que eu vou falar tem a ver com isso. Eu só voltei porque, na hora em que eu estava desistindo de embarcar, porque eu não tinha condições de entrar, eu carregando as malas, sem carrinho, sem nada, apareceu uma moça do nada, atrás de mim, brasileira, do Rio de Janeiro, de vinte e poucos anos, que se ofereceu para me ajudar. E essa menina foi um anjo que fez tudo, que se não fosse ela, eu não teria embarcado. Eu estava em Portugal até agora. Porque vocês não têm ideia o estresse que estava aquele aeroporto. E o estresse de viajar, de máscara, de luva, com o avião cheio. Mas eu fui sendo protegida. Primeiro essa menina, depois no avião não tinha ninguém do meu lado. O avião estava cheio, mas no meu lado não tinha ninguém. Então, tudo foi correndo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falei que eu não sou dona da verdade, mas nesses três meses, que eu praticamente estou muito quietinha, e agora mais um mês que eu estou de quarentena aqui no Rio de Janeiro, eu tenho pensado muito e observado muito, e visto muita coisa nos grupos do que vem acontecendo, não só no grupo dos meus contatados, mas também nos outros grupos. E o que eu observo ao longo da minha vida e da minha experiência? Que cada pessoa, eu acho, para mim, tudo isso, o contato, de um modo geral, que é o grande fenômeno, a abdução é uma pequena parte do fenômeno do contato, que é que o contato é como se fosse um... Daqui a pouco ela volta, gente, paciência. A internet... Hoje em dia... Falhou de novo, né? Hoje em dia, se estuda pouco, as pessoas vão muito pouco às origens das tradições, às origens mesmo das tradições. As pessoas se baseiam muito só na pesquisa de Google, que já é bastante bom, porque antigamente o contatado era muito mais fora do ar, porque não pesquisava tanto, só acreditava em tudo que acontecia com ele. E o que eu observo é que mensagens, gente, que vêm no mundo, era uma pesquisa que eu nunca fiz e que eu gostaria de fazer, as canalizações dentro, no horizontal. Quer dizer, o que acontece no mundo com canalizações, vamos dizer, no ano de 2000, no ano de 2003, 2005, 2010, 2020, tá? Que as pessoas vão... Calma, pessoal, que a internet está oscilando lá na... No Rio. Onde ela está agora? Falou de novo. Falou agora. Variações. Falou de novo. Talvez dependemos da personalidade ou do lugar, tá? Mas o fundo ou a essência principal das mensagens são semelhantes. Quer dizer, quem passa essas mensagens? São extraterrestres, são mestres, são interferência eletrônica, que hoje em dia tem muito, tá? A voz de Deus, inclusive, ficou provado que é eletrônica, né? Então, o que eu observo é o seguinte, no caminho iniciático, você vai tendo fases, que você vai recebendo quantos de energia, isso na psicologia transpessoal e no estudo da consciência e de estados alterados da consciência, nós sabemos disso. É uma das coisas que eu ensino muito no curso que eu dou, tá? É aprender que esses quantos de energia que você vai recebendo, se você não fluir para onde ele tem que ir, ele incha teu ego, tá? E você começa a achar que tudo que você recebe é para ser passado para o mundo e é a verdade. Só, gente, é a verdade pessoal sua para aquele momento que você está vivendo. Numa fase seguinte, você já pode ver tudo diferente daquilo que você estava vendo no primeiro momento. Então, eu psicografo há mais de 30 anos, eu não passo as mensagens, tá? A não ser quando é alguma coisa muito importante, porque, normalmente, elas são para o seu desenvolvimento em cada fase disso. E isso é muito perigoso, porque todos os outros que estão precisando daquilo vão atrás, e vão atrás daquela mensagem. Eu observo isso, e isso, inclusive, antigamente me incomodava muito, até que um dia eu recebi uma mensagem extremamente importante. Não se incomode, deixa acontecer, porque, mais adiante, a pessoa vai seguir aquele caminho, mas, mais adiante, ela vai abrir a consciência e vai perceber que não era por aí. Então, aquela frase antiga, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, eu acho que ela é extremamente real. E a segunda coisa que se diz muito, e que as pessoas, às vezes, não percebem, cada um tem um mestre que merece. Então, em cada fase, você vai encontrando aquilo que você precisa estudar, aquilo que você precisa saber, aquele mestre daquele momento. Por isso mesmo, por exemplo, nos últimos tempos, o pessoal que pertence aos grupos dos contatados deve ter observado que eu estou deixando cada um colocar o que quer, interagir com o que quer, colocar as mensagens que quer. O grupo, nós não estamos interferindo, nem cortando nada. Porque o que eu percebo? Que todo mundo que está na mesma fase, um está ajudando o outro. Isso é extremamente importante, principalmente agora, que nós estamos isolados, só com acesso à internet. Então, o principal que eu queria passar aqui hoje é exatamente isso. Nós vamos falar agora de contato, vamos falar de híbrido, mas eu queria deixar isso, que todas as mensagens, que todos os contatados, os mestres que estão por aí, dos outros pessoas que são conferencistas e que têm áudios gravados, que têm vídeos, que estão passando vídeo, que vocês estão trocando entre vocês, só prestem atenção. Ninguém tem a verdade toda. Então, de cada parte disso, de cada opinião pessoal, vocês só fiquem com aquilo que ressoa, que ressoa profundo dentro de vocês, como verdade. A outra parte, mais para frente no caminho, vocês vão perceber que estavam precisando aprender alguma outra coisa. Ainda mais agora, que nós somos bombardeados com tanta coisa, inclusive da ciência, se a gente não prestar atenção, a gente se polui de uma forma que não dá mais nem para saber o que está onde. E a prova, gente, disso, muito clara, é essa pandemia. Eu não conheço vidente, que tenha percebido a entrada dessa pandemia. Então, é muito bom a gente estar atento a tudo isso. Bom, Dorinho, vocês podem fazer pergunta. Uma pergunta aqui do Eduardo. Bem interessante. Eu tive o que você falou, Gilda, porque realmente tem muitos contatados de várias, a gente entende como várias raças, e existem também outras pessoas que falam que não é contato, que é o acesso ao seu eu superior. que é o mais próximo de Deus, onde não tem a linha e tempo. Então, tem muita confusão. E o perigo de tudo isso, Gilda, que eu percebo, né? Porque uma coisa é você passar uma informação, e outra coisa é você querer colocar que aquilo é uma verdade absoluta, sendo que não existe uma verdade absoluta, nem dentro da nossa experiência, né? Exatamente. Tem muitas pessoas que impõem as suas verdades desmerecendo as verdades dos outros. Isso acontece até dentro da religião, né? Quando a pessoa não concorda com o que você está falando, e o outro fala que não, só Deus vai salvar isso e aquilo, sendo que está tudo dentro da gente. E as experiências, elas são únicas, ela é da pessoa. Então, uma pessoa que tem seriedade no seu trabalho, sempre fala, não acredita em mim, busquem e pesquisem. Se não ressoou, não é para você. Exatamente. É, por aí. Nós somos muitas pessoas aqui nesse planeta Terra, e todas elas, cada um tem a sua família estelar, a sua egrégora, a sua amônada, e isso não quer dizer que aquilo que foi passado para essa pessoa tem que ser para o mundo inteiro, tem que ser para aquilo que a senhora falou ressoar, a responsabilidade é tudo, né? Eu concordo bastante, porque é bem sério isso, a gente vê as pessoas se desagregando, se desassociando, ou até fazendo coisas da sua vida, porque o outro falou, faz isso que é melhor para você, né? Exatamente. E, de repente, aquilo não é para a pessoa. É bem complicado isso mesmo, tem que trazer seriedade dentro desse propósito. Nós temos perguntas aqui. Ô, Gilda, começaram desde ontem, já mandaram os e-mails. Doutora Gilda, conhece híbridos aqui no Brasil? Qual é o perfil deles aqui no Brasil? Para a gente saber. Bom, isso era outra coisa que eu queria falar, tá? Hibridização, gente, é uma hipótese, não há prova, tá? Ainda não tem exame de DNA, pelo menos o Jacques Valli, nos Estados Unidos, quando eu encontrei com ele no ano passado, que esse ano não tive oportunidade de ir a São Francisco, eu só fiquei em San Diego, na Califórnia, e ele mora em São Francisco. Mas eu me lembro que ele acreditava nos híbridos, mas na última vez que eu o encontrei, ele já estava muito decepcionado, porque nenhum exame de DNA que temos até hoje, tá? podia comprovar a hibridização, tá? Então, a hibridização continua sendo uma hipótese. Eu não quero dizer que ela não seja real, tá? Eu até acho, dentro da minha pesquisa e da pesquisa de outros, né, amigos meus, como Richard Boyle, como a Bárbara Lamb, sabe que os híbridos estão aí, os híbridos têm uma mensagem para passar e que os híbridos são reais, tá? Mas a gente sempre tem que ter isso em mente, dentro da ciência, não existe essa hibridização, a gente ainda não consegue provar, a gente pode até acreditar, porque tem aquilo na pesquisa da ufologia, que é a consistência dos relatos, quer dizer, depois de muito relato, você começa a achar que aquilo é uma verdade, mas eu sigo muito o que a Bárbara colocou no livro dela, tá? Eu acho isso que é extremamente importante. Não interessa se a hibridização é real ou não, o que interessa é a mensagem que essa gente recebeu, ou as instruções, sabedorias e conhecimento e que tem para passar para o outro, tá? Então, o David Jacob, que apesar de eu não gostar muito dos resultados da pesquisa dele, mas ele tem uma coisa muito interessante que ele coloca sobre os híbridos, que existiria hibridização em muitos graus, desde uma coisa pouquinha até um que seria quase um ET, né? Nós temos muito pouco híbrido, que você possa dizer, esse aqui tem poderes igual ao extraterrestre, né? Eu, pelo menos, não conheço. Eu conheço muita gente de poderes, mas poderes como médiums têm, como curadores têm, como muita gente humana tem, não é? E que não necessariamente é híbrida. Então, o que eu percebo é isso. E o que eu vejo acontecendo no Brasil, essa pergunta sobre híbrido no Brasil, que me incomoda, tá? É muita gente se achando híbrida, sem ter nenhuma característica real de um híbrido. Porque tem umas poucas características que o híbrido tem. Tudo bem que o híbrido se confunde muito com o contatado avançado, que também a gente não sabe se ele já é híbrido, porque os sintomas são muito semelhantes, né? Mas tem muita gente que isso está só na imaginação. O ego cresce e acha eu sou híbrido, tá? E não é bem por aí. Uma das coisas que é colocada em pesquisa, inclusive do Richard Boyle, os híbridos verdadeiros não gostam de mídia, nem de aparecer. Eles têm consciência do que são e ficam calados. Então, eu acho que o que está acontecendo aqui no Brasil é isso. É que muita gente se achando híbrida, sem ter nenhum motivo para realmente ser híbrido, tá? Agora, o que eu venho observando, isso já a nível de pesquisa, tá? Com regressões. Existe uma faixa etária que atualmente está entre na faixa dos 30 anos, um pouquinho menos, um tiquinho mais, tá? Em que essas pessoas estão buscando, na verdade, não é se são híbridos, eles estão buscando o sentido da vida. Isso é o que mais tenho encontrado. E até em Portugal. E essa faixa etária, buscando esse sentido da vida, ali eu acho que tem possibilidade de existir híbridos. Eu não posso afirmar porque eu não tenho exames. Mas o tipo das regressões são completamente diferentes das regressões anteriores e com os contatados e abeduzidos anteriores. Tá? Outra pergunta? O Dorinho vai ler aqui. Nos Estados Unidos e na Inglaterra abriram arquivos sobre UFOs. Será que iremos ter um contato massivo em breve? Mas que eu não entendi a pergunta. Falhou. Nos Estados Unidos em Inglaterra abriram arquivos sobre UFOs. Será que iremos ter um contato massivo em breve? Olha, eu acho que esse contato massivo é uma coisa que nós todos estamos procurando. A minha última experiência lá na Serra da Beleza, em que pela primeira vez eu vi alguma coisa dentro do quarto que eu nunca vi, a minha impressão foi essa, de que o contato estaria começando. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que a humanidade a não ser que limpe muito com essa pandemia, tá? Eu acho que a humanidade não está ainda pronta para um contato massivo. Eu acho que vai continuar esses contatos individuais pelo menos ainda por algum tempo. Basta ver a confusão política no Brasil dentro de uma pandemia. Isso mostra como é que a nossa consciência ainda está muito devagar para se poder encontrar com gente de frequência muito alta, né? Então, o importante é manter e aprender essa frequência mais alta, o que faz. Muita gente não sabe, gente, a frequência alta não é só meditando, não é só chamando a extraterrestre, não é só indo para lugar que tem frequência grande, não, o que faz suspender a sua frequência é limpeza, é limpeza dos seus blocos, é limpeza dos seus entraves, é limpeza de tudo aquilo que você carrega dentro de você e da sua ancestralidade, nem é só de você, é dos ancestrais também, tá? Nós temos que aprender a desbloquear tudo isso para que realmente você mantenha uma frequência alta e é isso que eu queria dizer quando eu contei, eu esqueci, quando eu contei a minha experiência no aeroporto de Lisboa. quando a tua frequência está bem, as coisas te acontecem naturalmente, você não precisa nem chamar ET, nem para ir para lugar especial, nem fazer dieta, fazer jejum, deixar de comer carne, como eu vi outro dia o outro dizendo que tem que fazer jejum de dois dias, de três dias, gente, se eu for fazer jejum eu morro e não vejo o ET, porque eu tenho diabetes e não posso fazer jejum, tá? E no dia que eu vi os dois ETs de três metros de altura, eu tinha tomado sopa com bacon. Então, eu acho que existe alguma outra coisa. Eu acho que o jejum e determinados regimes vegetarianos, eu acho que eles são extremamente importantes a nível espiritual e para a tua consciência e para o teu ser, para aquele que está precisando, mas isso é individual, gente. se vocês repararem, quem lida com a energia mais parecida que eu sinto com a frequência alta dos extraterrestres são os lamas tibetanos, tá? Os lamas tibetanos como em carne, né? Então, a gente tem que começar a questionar. Os mestres hindus, não, tudo bem, todos eles são vegetarianos. Então, eu não sou contra o vegetarianismo, eu só acho que o vegetarianismo depende da consciência da frequência da pessoa, o precisar ou não comer carne ou não, tá? Os lamas tibetanos falam uma palavra e fazem assim, a pessoa fica parada, é incrível, e eles vão no gelo, eles sentam no gelo, sem toalha, é nus, e eles conseguem aquecer o corpo, tem termômetro de tudo, eles não, não perdem o aquecimento do corpo, é o controle da fisicalidade e do ambiente total, é incrível mesmo. Gilda? Pessoal, a gente está ao vivo sim, viu? São agora 10h33, dia 1 do 5, dia do trabalhador, tá? A pergunta que tem, ETs baixam em centro espírita, fato ou ficção? Não, eu não vou dizer que é ficção, porque eu acho que dependendo da frequência do médium, tá? E da ancestralidade desse médium, porque o contato extraterrestre, gente, ele não é aleatório, ele tem uma genética, tá? Tem uma linhagem genética espiritual para que aconteça. Então, se a pessoa está num centro espírita, e eu acho que a partir dos anos 80, quando começaram as abduções e que ninguém sabia o que era, e começou todo mundo a ter sintoma, a passar mal, muita gente foi para os centros espíritas, foi o grande boom dos centros espíritas no Brasil. Então, dentro daquela minha pesquisa, inclusive que eu fiz com o Juliano Pozatti, para saber quantos médiums espíritas eram contatados, tá? A gente percebeu ali que 70% dos médiums que responderam, dos 680 pessoas que responderam o nosso questionário, 70% já tinham se encontrado com inteligência, o que se chama hoje em dia, não é mais ET ou alienígena, inteligência não humana. Já teriam encontrado com algum tipo de inteligência não humana. Então, eu acredito que dentro dos centros espíritas, não só dos centros espíritas como da Umbanda ou de outros rituais, os extraterrestres estão presentes. Agora, a forma de se comunicar é que é diferente, porque a frequência é diferente, a forma é diferente, o palavreado é diferente, a mensagem é diferente, tá? Do extraterrestre, do desencarnado, tá? Isso é que varia. E, para mim, eu posso estar errada, extraterrestre pode se manifestar. O que é que eu digo com extraterrestre se manifestando? se a pessoa tem alguma outra, outro self dela, que antes de ser humano foi E.T. Tá? Então, essa pessoa pode manifestar um extraterrestre. Ela não incorpora um extraterrestre. Tá? Para mim, o extraterrestre ou vibra ou a pessoa pode manifestar, sim. Mas se ela manifestar, é porque ela tem isso já dentro dela. É dela. É algum um selfie dela. Talvez não necessariamente é o eu superior, mas é um dos selfies dela de alguma dimensão que se manifesta, não é incorporação. Pelo menos eu percebo durante esse tempo de pesquisa. Pode falar, cara. Eu vejo que nos Estados Unidos tem muitos canais que falam canais, né? Isso. Quando eles fazem os vídeos, eu pesquisei bastante sobre isso, né? Inclusive, para quem fala que recebe actoriano. Então, eu vejo que eles viram o olho igual o médium daqui do Brasil, viram o olho e mudam a voz e começam a falar. Tem muito nos Estados Unidos, né? E eles falam que eles incorporam um extraterrestre. Eu acho estranho, porque a gente só pode falar da experiência que a gente tem. A gente recebe blocos de informação, né? É tudo que você faz. Eu acho que vem o download, vem o download. Aí, não é que eu estou recebendo ele, estou incorporando, estou recebendo as informações. Isso. Ou para tecnologia, sempre tem um motivo, nada é à toa. Quando eles começam a abrir essa comunicação, né? então, eu acho estranho quando eu vejo isso nos canais dos gringos, principalmente dos americanos. Né? Bom, enfim. Eu acho, minha opinião, é que tem uma irradiação do lado, que, por exemplo, fica do lado. Como a gente escuta aquele zumbido, automaticamente aquele zumbido a gente consegue receber a informação e sair da nossa boca. Pode acontecer, sim, de ter a mudança. Por exemplo, eu estava fazendo um ritual xamânico essa semana, a pessoa falou que o meu queixo caiu e eu comecei a falar mais calmo, mais sábio, parecia um sábio. Mas aí é a medinização, né? Então, não, eu estou falando o que eu sinto, entendeu? Tá, aí tem mais perguntas. Quer fazer, Doreen, eu faço? Não, agora vamos responder aqui dos internautas, que estão perguntando se está ao vivo. Aqui, vai lá. Ó, doutora, o Davi Sky está perguntando, doutora, certa vez uma pessoa do meio espiritualista me falou que os greys não estão mais fazendo abduções, mas sinto que essa informação não está correta, pois havia falado do meu medo deles. Bom, eu não tenho encontrado, não é que não exista abdução atualmente. O que eu tenho percebido atualmente fazendo regressão é que as pessoas interagem com os greys ou com qualquer outro seres não agradáveis, tá, de aparência, tranquilamente, como se já conhecesse. Quer dizer, as últimas regressões, inclusive, que eu fiz em São Paulo, as pessoas já se vêm sendo levadas a outros planetas, a outros lugares, e os seres mostrando a aparência deles lá, como se eles fossem, ao mesmo tempo que o humano, alguma outra raça em algum outro lugar que estão aqui de passagem para fazer algum trabalho. Isso, geralmente, as pessoas para baixo de 42 anos, tá, acima de 45, 50 anos, ainda tem memórias de abduções com os greys, com os exames, porque o grey é um robôzinho, né, um robô genético, biológico, e ele, o grey pequeno, né, e ele que faz todo o trabalho da abdução, que é tudo igualzinho, assim, parecendo as pessoas antigamente, no início, da pesquisa lá atrás, chamavam, que parecia japonês, tudo igual, né, fazendo a mesma coisa, eles praticamente não falam e só vão fazendo o trabalho. Então, isso é o que eu encontro hoje em dia, não encontro mais nenhuma pessoa sendo levada traumaticamente por greys. Tem outra pergunta aqui. Doutora Gil Dalmar, o Marco Cabral me falou que, na verdade, o contato de quinto grau contínuo ocorre por um acordo já feito antes da pessoa encarnar aqui na Terra. O que a senhora pensa disso? é, olha, na verdade, isso foi alguma coisa que me aconteceu lá no início da minha pesquisa, tá? Quando eu comecei a trabalhar com abdução e que eu ficava muito assustada com as memórias, porque as memórias eram traumáticas, tinha operações muito complicadas, um dia eu recebo no consultório uma moça que as memórias dela eram só em sonhos, tá? E quando a gente, inclusive, foi do grupo da doutora Irene Gran, que tinha me mandado essa moça, e quando eu faço a regressão nela, tá? Ela recobra memórias muito, muito, muito pesadas da abdução, com muitos exames que hoje em dia a gente até sabe que eles são corriqueiros, tá? Como aquelas agulhas enormes sendo espetadas pelo umbigo ou pelo ânus, e que nós não tínhamos nem ideia para que aquilo servia na época, e eu, ela tem todas essas memórias, e como isso veio no meio do meu consultório, e eu atendia de hora e meia, hora e meia, tinha outro paciente esperando, eu não pude conversar muito com ela quando acabou a regressão. Mas aquilo me preocupou muito, porque tinha sido traumático, tinha sido difícil, de coisas que ela não tinha nenhuma ideia, então eu marquei uma sessão para o dia seguinte para a gente poder conversar. E no dia seguinte, eu pensei que ela ia passar mal à noite, ia chegar lá muito mal, no dia seguinte ela me chega ótima, com um sorriso nos olhos, e no rosto todo iluminado, e vira para mim e diz assim, sabe, doutora, eu saí daqui, estava realmente muito assustada com o que eu tinha visto, mas eu cheguei em casa, de repente, baixou, assim como uma frequência, uma coisa fresca, agradável em mim, e veio um conhecimento que dizia que eu não me preocupasse, porque eu tinha feito um acordo para encarnar, para passar por isso, para ajudar a humanidade. E aí eu fiquei calma e fiquei muito bem. Então, a partir daí, eu passei a pensar sobre isso, que as pessoas não estariam sendo levadas contra a vontade do ser dela, só contra a vontade do indivíduo humano, mas não do ser interior dele, porque esse ser já teria feito um acordo, já teria nascido aqui para passar por isso. Foi a partir daí que eu comecei a observar que isso seria possível. Tem outra pergunta aqui, do Ronaldo, desculpa as outras pessoas que eu não mencionei o nome. No final de tudo isso, não, no final, no que tudo isso vai dar? Por hierarquia, ficaremos sempre no nível mais baixo em relação a essas raças? Eu acho que, de um certo modo, quando eu falei dos híbridos, eu já respondi essa pergunta, porque se eu falei que nas regressões as pessoas estão se vendo sendo levadas para ver como elas são noutros planetas e noutros lugares, tá? Então, não significa que nós sejamos inferiores, tá? Se nós temos semente das estrelas, e eu acho que temos, eu acho que nós somos poeiras, inclusive, das estrelas, acho que nós temos essas sementes até a nível físico, celular, tá? Então, nós não seremos inferiores. Apenas nós estamos dormindo, tem um véu aqui que nos separa da realidade. Esse véu foi colocado, tá? Acredito que depois da queda da Atlântida, quer dizer, isso a nível histórico, tá? É como eu vejo e como eu percebo. Eu acho que os poderes foram abafados, muito do que nós somos capazes foi colocado para dormir ou para esquecer, tá? E isso devagarinho nós estamos começando a acordar. Acho que de um momento que houver realmente a grande transição, tá? Como eu coloco no meu livro Pacto dos Ancestrais no final, tá? Eu acho que da partir daí a gente acorda para saber quem você é e o que você é capaz de fazer, né? Porque eu acho que nós sabemos muito pouco disso, quem somos nós. Essa conexão, esse elo que a gente perdeu, a senhora acha que esse véu foi colocado pela fonte superior que tudo é Deus ou realmente pelos reptilianos, draconianos que querem escravizar a humanidade. Qual é a sua opinião? Eu vejo que foi colocada como proteção para nós mesmos, para a gente não nos... para a gente não se explodir outra vez. Tudo feito lá atrás, tá? Eu não vejo como o reptiliano fazendo isso, até porque eu não consigo ver os reptilianos com essa força total que tanto colocam, tá? Eu acho que tem muito reptiliano no astral e astral é uma coisa que a gente pode controlar. Então, não precisa ter tanto pavor assim de tudo isso. Pelo menos é como eu vejo, tá? Eu posso estar errada, mas eu vejo isso. Eu vou dar uma indicação de uma coisa que me aconteceu um dia, esse é um dia, tá? E que eu acho que talvez explique um pouquinho mais isso que eu estou tentando colocar, de você ter um outro self, uma outra personalidade, noutra dimensão que tem poderes, que tem saberes e que você normalmente acessa muito pouco. Só quando você aprende a deixar isso fluir é que você começa a ter consciência disso. Eu, existe um curador conhecido chamado Eric Peel, que é do da Reconnection, tá? Inclusive, vocês citaram aí o Marco Cabral, o Marco Cabral fez Reconnection, e acontece o seguinte, eu quando assisti o Eric pela primeira vez, eu fui convidada aqui numa clínica do Rio para ir assisti-lo. Foi a primeira vez, acho que ele estava vindo ao Brasil e eu vi uns vídeos dele antes e eu vi uma pessoa nos vídeos, tá? Um tipo físico naqueles vídeos. Quando eu cheguei lá no lugar da palestra dele, a criatura que entra era completamente diferente, era um homem muito mais baixo, mais para ruivo, que não era nem parecido com a criatura que eu tinha visto nos filmes, nos vídeos. E aí ele começou a dar palestra e eu estava concentrada, assistindo, e de repente, eu não sou vidente, gente, mas às vezes eu vejo algumas coisas, alguma coisa muda e eu consigo ver de repente quando é necessário. E de repente eu comecei a ver assim como ele ficasse esfumaçado, desaparecesse, e te aparece um homem de mais de dois metros de altura que era exatamente igual o que eu tinha visto nos vídeos. E aquilo me encucou porque ele não estava canalizando, ele não estava incorporado, ele não estava recebendo nada. Então, o que seria aquele outro? e para mim me veio que era como se fosse a manifestação exatamente desse outro eu, que nós não temos consciência quando estamos na nossa consciência normal de três dimensões, mas que ela teria que começar a se manifestar daqui para frente, que as pessoas iam aprender isso, e que essa outra consciência tinha saberes, tinha poderes, tinha conhecimentos, que na nossa consciência pequena de três dimensões nós não temos ideia. E a partir daí eu começo a pesquisar muito essa possibilidade de nós termos vários selfies e não temos consciência deles. Independente do que eu digo no livro da Bárbara Lamb e dos exatamente sobre os híbridos, os híbridos vão colocar isso, que a transição é exatamente isso, a gente começar a ter consciência desses outros selfies e começar a manifestá-los aqui. Eu acho que é por aí. Gilba, eu sei que... Olha, quando vocês dois quiserem complementar alguma coisa, vocês podem colocar, tá, gente? Que ajuda. Essa cabal, cabala negra, essa cabal negra, esse projeto do BIM, essa energia de muitos lugares montando curas, que hoje é proibido até falar pela internet, curas. Também tem invasão de seres negativos em algumas dessas, vamos dizer, algumas casas recebendo as pessoas para cura, essas imagens que estão aparecendo, esses falsos proberta, esses falsos médicos, porque tem de todo tipo. Eles também são, como se diz, recebendo energia de extraterrestre ruim, de espírito ruim. O que você me fala sobre isso que está acontecendo? Olha, vou voltar um pouquinho atrás, tá? Antes de eu começar a trabalhar com a abdução, eu tinha muito receio. Eu achava que a abdução tinha uma energia negativa, pesada, que eu não queria chegar perto daqui, tá? Um belo dia, na aceleração da minha consciência, tá? E da expansão dela, em que eu lia cinco livros, pedaços, toda noite, né? Eu tenho uma peak experience, que é aquela experiência que a tua consciência abre durante alguns segundos e você vê muita coisa, não é? E naquele momento, eu vi como se o mundo inteiro, né? O mundo inteiro trabalhando, positivo, e o negativo, e o papel do negativo, com os entraves, com os problemas, com as coisas pesadas, qual era o papel do negativo na evolução? A partir dessa visão, em que eu percebi esse papel, tá? Eu perdi o receio de lidar mais com a abdução, lidar com a abdução. Foi quando eu passei, então, a fazer a pesquisa. Agora, quando o que está acontecendo atualmente, gente, está só vindo à tona alguma coisa que já está no planeta há muito tempo. Por exemplo, tem saído coisas de que lá os atores de Hollywood, aquela gente que bebe sangue, mata criança, não sei o que tem de fake news, nem o que tem de verdade nisso. No entanto, quando eu morei em Portugal, há 20 anos atrás, eu já tinha lido um livro naquela época de um príncipe inglês, em que ele falava o que a nobreza europeia fazia, e que já tinha esses rituais, e já tinha tudo isso que está vindo à tona agora. Então, eu acho que o que está vindo à tona é alguma coisa que a humanidade já faz há muito tempo que isso tudo estava escondido. e se você pesquisar um pouquinho mais sobre toda essa parte da interferência eletrônica, que é uma coisa que eu falo muito nos meus cursos, e não só dessa interferência, como também de toda a outra parte ligada ao Mac Ultra e a toda essa parte de informações sendo enviadas à distância e tudo de controle da mente, você vai ver que há muita coisa, inclusive de chama violeta, de rituais, que eles se aproveitaram de tudo isso, eles aproveitaram os símbolos, aproveitaram os rituais, aproveitaram de tudo isso para colocar essa parte negativa junto. E eu acho que quando você começa a trabalhar com coisas negativas, você atrai as energias do mesmo dia. Então, é possível que está havendo realmente as interferências dessa parte muito pesada em tudo isso. E sobre essas, estamos formando grupos que dizem que tem câmaras físicas que vêm de Acturos, o que a senhora acha sobre isso? Aqui, como se fosse uma tecnologia que a gente pode usar aqui na Terra para gerar curas e melhoras no seu espírito. Você está falando do projeto aquele que começou em Mato Grosso do Sul. Isso, esse, do Patriarca. O projeto Patriarca. Bom, eu conheci o autor do projeto Patriarca, o canal, o rapaz, o Marcel, o nome dele. bom, eu primeiro conheci quando eu estava doente em Curitiba, ele foi no meu quarto do hotel me visitar. Foi quando a primeira vez que eu o vi, tá? E muito humildemente, ele estava com receio até de me conhecer por causa de todo o processo dele, não é? Depois, eu o reencontrei em São Paulo, junto com o doutor Fabiano, que trabalha comigo, tá? E aí, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é que nesse encontro meu, dele e Fabiano, ali ficou muito claro para mim que é um rapaz extremamente honesto, que realmente subiu a frequência extraterrestre, quando nós três estávamos conversando, que ele tem, ele realmente é canal de alguma coisa bastante pura e bastante boa e bastante importante. E que ele está dentro desse processo também de coração aberto, honesto, é isso, é só o que eu posso passar. Se aquele, aquelas câmaras curam ou não, eu não pesquisei, tá? O que ele disse para mim, que eu perguntei se curava, ele disse que a função não é cura, a função é a consciência, é abrir, é limpar, na verdade, que aí a cura vem naturalmente, mas que as câmaras não teriam a função de curar. foi isso que ele colocou para mim, mas eu nunca pesquisei e não posso também dar nenhum aval, estou dando um aval do que eu senti da honestidade dele. E da possibilidade realmente dele estar canalizando energias de frequência muito alta, se são alienígenas ou se são apenas não humanas ou de mestres, eu não sei, mas são frequências bastante altas. Essa aqui você perguntou? Já, tem mais perguntas aqui, quais são as suas últimas pesquisas, Gilda? Pois é, a última pesquisa que eu fiz com vocês, que foi apenas um, ali ainda é uma parte piloto, nós justamente estamos terminando essas análises para então criar um modelo de pesquisa que possa ser aplicado em outros lugares com mais facilidade, poder aplicar no Rio, em Curitiba, onde for, não é? Então, nós temos primeiro que conseguir finalizar essa. A pesquisa correu super bem, eu agradeço muito a todos que ajudaram e que participaram, tá? O entrave está sendo nosso nas análises, mas essa primeira parte já está, a única coisa que eu posso dizer é que o floral ajudou a diminuir a ansiedade das pessoas, mas o placebo ajudou quase tanto quanto. Quem tomou placebo teve o mesmo efeito de quem tomou floral, na sua maioria. Então, esse efeito foi positivo, mas é tão pequeno que a nível estatístico ele não é tão significativo. Não sei se é porque foi um floral por o pau não foi individual, não é? Ou se a amostragem é pequena. Mas, de qualquer maneira, nós estamos tentando ainda, a gente percebe essa tendência, tá? A gente percebe a influência do floral até pelos relatos, mas, quando se faz a análise, vocês vão ver depois, ela não se torna tão significante assim, não é? Mas, de qualquer maneira, o grande, que eu acho o mais importante é porque, junto, a gente fez uma pesquisa de emoção, né? Então, ver que esse grupo de contatados, tá? É um grupo light, tá? Ele não tem emoções tão pesadas, é isso. E ele transforma essas emoções pesadas com muita facilidade, tá? Então, a gente pensa no abduzido com emoção pesada, mas, como esse grupo tinha pouco abduzido, mais contatado, acho que abduzido, mas, mesmo os abduzidos já tinham, acho que, transformado essas frequências, quer dizer, tá muito claro que as emoções desse grupo é light. Isso me reporta um livro da Susan, que fez um, escreveu um livro até pela Universidade de Harvard, lá no tempo da pesquisa, ainda do doutor John Mack, que foi um livro horrível, tá? Porque ela entendia muito pouco de abdução, só leu e viu o vídeo durante três meses, escreveu o tal do livro, que foi muito atacado, ela depois até sumiu por causa disso, mas eu me lembro de uma coisa que ela coloca no livro, que ela começa a pesquisar achando que era um grupo de pessoas que usavam essa parte extraterrestre para sair do dia a dia, da depressão do dia a dia, ou da falta de objetivo, ou de falta de fé, ou de qualquer coisa. E a uma certa altura ela percebe que aquele grupo tinha um astral tão bom, era um pessoal tão alegre, era um pessoal tão bem, que ela já queria ser abduzida. Isso eu me lembro disso. E essa pesquisa agora das emoções me recorda um pouco isso. O grupo é muito, muito, muito light a nível emocional. É bem interessante. Outra pergunta que eu tenho, os greys, quando eles abduzem, eles são do bem, são do mal, eles são bons, são ruins. Muitas pessoas perguntam em vários programas que eu tenho feito, a Karen tem feito. Para mim, o grey pequeno eu já coloquei. Ele não é nem bom nem ruim, ele é um robô. E se a pessoa realmente for híbrida, ela manda no grey. Olha, se ela não manda no grey, ela não é híbrida. O grey obedece ao híbrido. Olha, interessante isso, bacana. Se você tiver medo do grey, você não é híbrida, porque se você for híbrida, não tem medo do grey. O grey alto é diferente, o grey alto comanda a operação. Isso dentro lá da pesquisa do David Jacob, do que eu observo. Então, ele não é nem bom nem mal, ele é neutro, ele é conscientista. Ele é comandado. Ele faz um trabalho. Que quem vai comandar, na verdade, são os seres. Eu fui uma das primeiras, há muitos anos atrás, a colocar que as pessoas viam numa mesma nave, tá? Esses seres ruins e os altos e bons, tá? Juntos. Eu me lembro ainda do caso da Suzy, que está no meu livro, onde ela está se vendo numa mesa com os seres que ela não conhecia para fazer uma operação na cabeça dela. Ela começa a gritar para o socorro pelo comandante da nave que ela tinha uma fé enorme no comandante. O comandante aparece na cena, ela pede socorro e o comandante só faz assim para ela ficar quieta e deixar acontecer. Gilda, tem uma pergunta aqui para a senhora, porque a senhora tem contato direto com os... Antes de te responder, eu só quero terminar uma coisinha. Lembrem que regressão são imagens, não é realidade. Ah, entendi. Interessante. Existe diferença de personalidade do dia a dia? Por exemplo, estresse, compaixão, algo diferente de um contatado e um abduzido para o resto da humanidade? Existe essa diferença de personalidade? Não posso dizer do resto da humanidade, porque tem muita gente legal na humanidade. Uns traços principais que eu percebo no abduzido e no contatado, apesar de eu dizer que eles são light, porque eles têm essa facilidade de mudar. Mas uma das coisas que o abduzido tem muito e às vezes contatado também é raiva. Agressividade. Muita agressividade. Por quê? Porque ele tem um excesso de energia que ele não sabe canalizar. E esse excesso de energia pode gerar irritação e raiva. Eu me lembro que uma vez eu estava com muita raiva de algum fato que eu não me lembro qual era. E eu me lembro que eu cheguei para o terapeuta que era vidente e era médium também e disse isso é meu ego. Meu ego está aqui que está com uma raiva e eu tenho que aprender a lidar com isso. Ele olhou para mim e disse não é teu ego, é teu senso de justiça. Contatado, abduzido, ter um senso de justiça que ele fica com muita raiva quando ele vê que a coisa é injusta. isso é dele. Então, é uma das coisas que por isso que é bom fazer exercícios às vezes de ticum, de tai chi, para aprender a lidar com essa qualidade de energia. Muito bem. importante. O encaminhamento. Ah, não, porque no ocidente, gente, a gente aprende que a raiva é ruim e a gente tem que acabar com ela. O oriental canaliza a raiva, a raiva é poderosíssima, se você souber canalizar. Tem aí alguma coisa do Dori. Não, é que eu fico irritada. A pegadora onça está aqui do lado. É isso, mas isso é normal, Kari, é excesso de energia. Mas, você sabe, Gilda, eu vou até fazer um esclarecimento aqui, né? Quando eu comecei a falar minhas experiências na internet, muitos jovenzinhos, muitos rapazinhos viajavam de tudo quanto é estado e tocavam na minha campainha e falavam, eu quero te seguir, eu quero que você seja a minha mentora espiritual. E eu falava para eles, se você me seguir e fizer o que eu faço, você vai se afundar em meia hora, porque eu não sou, eu não sou nada para você querer ser igual a mim, porque eu sou louca, sou chata, sou mal-humorada, se pisar no meu calo eu viro onça. Então, assim, eu não tenho limpo de vida para ninguém, eu só recebo informação. Agora, a minha personalidade, eu não indico para ninguém. Você entende? Então, como é que uma pessoa... Mas isso é, eu que lido com esse conselho, eu sei que é isso, Karen. Então, é muita responsabilidade para a gente que está passando informação que as pessoas confundem a gente como líderes, a gente não é líder, eu só estou aqui passando informação. É igual o teu professor de geografia na escola, ele está te ensinando geografia, ou teu professor de faculdade, ele está te ensinando o que a nossa... o que a gente recebe de informação, né? Então, isso não quer dizer que a gente tem que ser validado como uma pessoa que tem que ser seguida, venerada, sem devela. Então, isso me incomodava muito, porque a responsabilidade é muito grande espiritual sobre isso, né? E você falou uma coisa séria, porque eu sou uma pessoa que todo mundo fala, nossa, você é calma, eu sou muito calma para ensinar, para fazer minhas coisas do dia a dia. Mas, eu tenho um problema sério, que a doutora ajuda sabe que quando eu estou com muita raiva dentro de mim, eu sofro tanto de ter essa raiva que eu explodo o computador, bateria. Mas é, todo contatado faz isso. Não pode ficar com raiva, não pode ficar ansioso que explode tudo. Eu paro o relógio, olha, eu já estou sem o outro relógio, já descarreguei a bateria. É, e aí, eu sofro com essa história, eu sofro muito, porque eu não quero sentir isso, é uma coisa que eu sei que eu não posso ter, e aí é uma questão de sofrimento. Então, junta a raiva mais o sofrimento, piora mais ainda a questão, o campo, o campo, o campo, a minha gente, é. Eu queria a senhora contar aí, porque realmente eu falava para o Dorinho, cara, como é que eu recebo tanta informação de luz se eu sou uma pessoa que quando eu estou com raiva, eu tenho raiva de verdade. Gente, eu tinha cabelo, isso aqui eu tinha cabelo, eu não tenho mais cabelo, meu cabelo era comprido. Eu tinha cabelo, barbão, agora. Isso é importante, porque assim a pessoa, a gente pode parar de parar de idolatria, né? As pessoas acham que o contatado e o abduzido, eu sinto que o contatado e o abduzido, ele se coloca perante as pessoas como se ele fosse um ser melhor e superior. E não é bem assim. não, não é. É a questão do ego do contatado e do abduzido, porque nós somos normais, não tem nada de diferente. O que eu coloquei é canalizar essa frequência para o teu ego em vez do eu superior, entendeu? Esse é o problema. É, tem muita gente que se perde nisso daí também. É muito esclarecedor isso, Gilda. Aqui, agora, por exemplo, você estava falando de te quererem você de mestre, de não sei de quê. Eu, depois do meu contato, houve um período, até antes de eu falar isso, é isso que eu estava tentando dizer naquele início da minha palestra. É um caminho, cada um está numa etapa e as etapas mudam, tá? Então, a gente não pode achar porque está ali com quanto de energia ou recebendo uns downloads grandes que eu já virei mestre, tá? Eu estou no início, às vezes está no início do caminho, tá? Então, eu me lembro que quando, logo depois do meu contato, eu estava com uma energia que naquela época, que é diferente da agora, quando eu comecei a trabalhar com abdução, cara, e você não é lá de trás, os contatados, o abduzinho, quando se juntavam comigo ou com quem fosse, a frequência era tão grande que formava como uma bolha, era muita, que não forma mais, tá? E isso era muito importante. E eu me lembro que eu comecei a curar sem querer. Eu curava no consultório, eu curava em palestra, tá? Eu me lembro o Fábio Cerco, uma vez no congresso, me abraçou e disse, essa está curando só no abraço. E aquilo me assustou muito. Eu fui-me embora para o mosteiro, cheguei para o monge, eu estou curando, mas eu não quero o discípulo atrás de mim. Eu não quero isso, tá? aí o monge, o monge olhou para mim e disse assim, Jesus também se assustou, ele foi para o deserto. Eu disse, mas eu não sou Jesus e nem quero ser. Então, o que é que eu faço com isso? Aí ele disse, não se preocupa, doutora, seu caminho é científico, pode relaxar, não precisa ser mestre nem guru. Entendeu, Karen? Mas eu tive esse mesmo problema, né? Não tem que me seguir, porque eu estou aprendendo igual, estão todos aprendendo no processo, né? E outra coisa que as pessoas também confundem, a gente pode falar dessa galera da ufologia que acredita em extraterrestre e tal, eles acham que a gente é guru, que a gente vai adivinhar as coisas, que a gente vai entrar na linha do tempo e é um avatar que vai mudar as coisas. Eu queria que você falasse sobre isso, porque, por exemplo, a gente não recebe toda informação absoluta, porque a gente é um canal aqui que não tem tudo ativo do cérebro, né? A gente está impossibilitado, então a gente recebe informações que é uma parte daquilo que querem passar, né? Por exemplo, eu venho falando há mais de 10 anos que chegaria um momento que teria uma doença totalmente energética, ela vai ser energética e que nenhum remédio da medicina tradicional iria curar, que somente iria curar as questões de vibrações, né? E eu acredito que a gente está passando por isso hoje. E aí, algumas pessoas me questionaram, por que você nunca falou que iria acontecer o que está acontecendo hoje? Porque eu não recebi essa informação, eu recebi só essa parte, né, de que chegaria um momento que a gente não teria como se curar de uma certa doença. para o Dorinho, ele já recebeu também um pequenininho pedaço dizendo que iria vir uma doença tipo a peste que iria machucar muito das pessoas, né? Eu queria que você falasse sobre isso, porque as pessoas acham que a gente é de vinho. Não, não. Inclusive, a maior parte, isso ficou muito comprovado, a maior parte dos médios sensitivos e evidentes não viram a pandemia. Podiam até ter a percepção de alguma coisa grande que ia acontecer. Isso eu ouvi de muita gente, tá? A percepção que tinha uma coisa muito grande, impactante, que estava para acontecer. Mas as pessoas não conseguiam nem perceber se era bom ou ruim, tá? Uns mais negativos achavam que era ruim, os mais positivos não tinham ideia. Era uma coisa, eu recebi, para mim, era uma coisa de transformação. Eu também. Não sabia se era ruim ou bom, era para transformar, né? Então, eu acho que é por isso que eu disse, a vidência, gente, ou os downloads, é como a Kari colocou, vem partes, e partes do que você pode, e não vai além disso, tá? Então, você tem que ir no passo a passo nas etapas, tá? Então, você é mestre até aquele ponto que você chegou. Você não é mestre para frente, você só pode ensinar aquilo que você aprendeu até aquele pedaço, seja eu, seja você, o Dorinho ou quem for, né? O Dorinho vai ensinar o que ele recebe, o que ele é bom de fazer, que é o papel dele, o que ele faz, né? Você recebe no seu, que é diferente do dele, né? O Dorinho já trabalha com, por isso talvez ele pegou a peste, porque ele já trabalha mais, pega as forças negativas, né? Ele trabalha mais com isso, com o pesado, né? O Dorinho trabalha limpando o pesado, que é diferente de você que já recebe em outro nível de frequência, não é? Então, mas cada um só recebe um pedaço, e o pedaço, como você disse, que você está pronta para receber a nível de neurônio, a nível de informação, a nível de frequência, tá? Não vai além disso. Então, não adianta, numa discussão, eu me colocar de mestre, eu não sou, eu vou me colocar no que eu aprendi até ali, no meu ponto. Eu, como sou mais velha, e já estou nisso há 30 anos, talvez tenha um pouco mais de informação de vivência, mas também não tenho tudo, e nem sei tudo, não é? Por exemplo, por exemplo, eu, esse fim de ano, fiz alguma coisa que eu não costumo fazer, né? Mas por quê? Eu vi uma porção, fiz mapa euvédico, eu fiz, consultei, taróloga, consultei vidente, tá? Porque tinha havido uma vidência da minha vida completamente diferente do que eu estava recebendo. Então, eu quis ver tudo isso. Agora, o mais interessante, que nenhuma que eu pesquisei, e que minha filha também, falou da pandemia. Havia, assim, um marco interessantíssimo. Todas diziam, porque como eu tinha uma mudança até de casa, a única coisa que todas disseram igual, que eu não fizesse nada até maio. E que maio eu ia saber por quê. Vem pedaços, né? Incrível. Eu falei na live do Flávio do Vale, e ainda continuo falando, eu falei sobre, sim, que teria alguma peste, alguma coisa que seria ruim, e ainda eu falei que a natureza, a mãe Gaia, ela ainda está fazendo, porque está tendo as águas, a raiz saca, está tendo fogo que teve no Amazonas, e isso eu não falei no Brasil, falei no planeta. Teve na Austrália, também, que foi horrível. Austrália, e tem outro lugar agora, como é que é aquele lugar perto do Chile, lá, que estava ruim, lá? Na Argentina? Não, aquele outro lugar. Não sei. Não estava pedindo aqui, comida aqui? Ah, Venezuela. Venezuela está pegando fogo lá, eu não sei se acalmou agora, Minas Gerais, as pedras de gelo do tamanho da minha bola de cristal aqui, caindo nos carros, os ventos de 50, 70 quilômetros, eu falei tudo isso, em dezembro, eu falei, olha, porque o Flávio, todo final de ano, eu faço as previsões, não sou nem um guru, mas o que me mandam falar, eu falo, eu recebo na hora, eu não anoto nada, tudo é falado assim na hora, depois eu até esqueço, entendeu? Então, eu quando faço uma live, faço alguma coisa, as perguntas mesmo para a senhora, eu não leio no celular, às vezes venho direto da espiritualidade para perguntar. É a intuição. É a intuição. A Alba, eu me lembro de uma coisa, porque eu, como sou muito positiva, eu tenho a tendência a não me ligar quando a profecia é negativa, porque eu acho sempre que alguma coisa pode acontecer para melhorar aquilo, tá? Eu evito pôr minha mente no negativo, né? Mas eu me lembro que antes, vocês lembram daquele grande desastre no Rio de Janeiro, que foi Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, que caiu tudo lá, destruiu, matou muita gente? Não sei se vocês daí se lembram disso. Mas eu tinha ido no Clube Naval, uns dois meses antes, assistir um vidente lá do norte, que era vidente de Nossa Senhora. e o vidente, nesse dia, no Clube Naval, eu estava presente, disse, o Rio de Janeiro se prepara, porque o Rio de Janeiro vai chorar muito por causa de pedras que vão cair. Ele só disse isso, tá? Eu, na época, eu ainda me lembro que eu levantei e questionei por que Nossa Senhora só dá notícia ruim, por que ela não diz nada bom. E três meses depois, houve o grande desastre que pedras rolaram lá, não foi no Rio de Janeiro cidade, foi no Estado, porque foi Petrópolis, Terezópolis e Fiburgo que acabou com tudo aquilo lá e morreu muita, muita gente. Então, eu acho que já existiam, Dore, previsões como as suas. Eu evitava um pouco, porque eu procuro não pôr minha mente nisso para poder ajudar a consertar o negativo. Então, eu capto só mais a transformação, não é? Agora, ainda tem coisa para vir, eu sei, tá? Tem, tem. Ainda vai ter susto por aí, mas depois as coisas vão melhorar. Bom, se Deus quiser. Gilda, e será que, é uma pergunta minha, tá? Como a gente é desligado do nosso divino e de todas as nossas potências, como a senhora falou, vocês foram, a gente fez a pesquisa, inclusive o placebo, ele trabalhou, será que o placebo não é a nossa força interior de querer algo e a gente consegue colapsar a onda através do placebo? Isso está comprovado cientificamente, colocar o nome de placebo, mas que a gente pode criar qualquer coisa na nossa vida? Pode, cara, inclusive, o psiquiatra lá em Portugal, ele ainda percebeu uma outra coisa, a gente vendo o grupo dos que tomaram medicamento e os grupos dos que tomaram placebo, assim, comparando, que é mais ou menos a mesma quantidade, tá? E a gente percebendo essas respostas, tá? Ele ainda aventou uma outra coisa, a possibilidade da paranormalidade de vocês até saberem que iam tomar placebo e já fazer o efeito. Você sabe que eu tive essa sensação, eu falei pro Dorinho, isso aqui é placebo, eles estão testando... Já fazer o efeito, é uma prova para a normalidade, ele diz que a gente tinha que arranjar um jeito de testar isso. A gente tentou, é, foi feito duplo cego já pra não ter interferência, não é? Porque nem nós sabíamos quem estava tomando placebo ou quem estava tomando floral, não é? Olha que... Não, nós fomos saber depois, só depois que a pesquisa acabou. Nós também não sabíamos, eram números, né? Olha... Gilda, já tem pessoas imunes já a esse vírus, né? Porque a gente vê em comunidades, vê em vários lugares que as pessoas não usam máscara e você nota que elas automaticamente não estão preocupadas, parece que Deus prepara tudo certinho, não é? Também acho. Acho... acho que tem gente que não vai, que determinada frequência não vai pegar esse vírus, é a minha sensação também. Perfeito. Gilda, as perguntas terminaram. E aqui... Terminamos o tempo também, né? Olha, pra gente sempre é uma honra, a gente se sente muito honrado aqui da TV Galáctica e do meu canal também, que depois nós vamos subir, por você dar essa entrevista pra gente aqui, né? de primeira mão. E muita gratidão... Eu tenho ajudado, né? E que eu tenho respondido aí o que me perguntaram, não é? Sim. E não vou lembrar vocês depois. Muita gratidão em nome de todas as pessoas que foram pesquisadas pela senhora, que eu sei que está aqui um monte de gente, eu vi a Alba, eu vi aquela moça do... que viu os ovnis na casa dela, eu esqueci o nome dela, eu vi a Devalaia, a Devalaia, a nossa amiga, né? E todos aqui acompanhando o trabalho, a gente quer agradecer em nome de todos, né? A sua paciência pela pesquisa, porque a gente também quer saber, né? O que a gente é nesse espaço da Terra, né? Então, a gente quer agradecer em nome de todos eles pela sua linda pesquisa. E quando sair da... A primeira coisa interessante na parte das ondas, porque eu ainda não analisei, mas eu vi, as ondas eu vi, a não ser a última, mas eu vi a de todo mundo, né? Então, eu tenho uma ideia, mais ou menos, do que provavelmente vai sair nessa pesquisa. Você pode falar de antemão aqui? Não, porque tem que ter certeza. Ah, então tá bom, Gilda. Então, a gente quer te agradecer de coração, né? E é isso. Dorinha, você quer falar alguma coisa? Em nome da TV Galáctica, em nome de todas as pessoas dos nossos canais, do seu canal, em nome dos grupos que estão aqui, Nova Gaia, os híbridos, em nome de todas as pessoas que estão aqui, muito obrigado. É sempre bom ter você junto com a gente. E agora, mais essa facilidade de poder você estar no Brasil ou fora do Brasil, a gente poder passar conteúdo para as pessoas, porque a pessoa fica dentro de casa com aquela consciência que vai pegar esse vírus. e você abre a consciência da pessoa para ela saber que ela não precisa se preocupar. Ela tem que ficar quietinha e saber que nós somos testados todos os dias. Todos os dias nós sofremos críticas, nós recebemos elogios. Então, vem de todo lado, vem. Se eu tivesse ficado com medo, eu não estava aqui. Eu estava no Portugal dez dias num hotel com gente da Europa toda, onde o vírus já estava muito forte, e ainda tive que embarcar nesse aeroporto num avião cheio de gente. Se eu tivesse medo do vírus, não estava aqui, não é? Verdade. Eu tinha ficado lá com a minha filha. Eu tenho uma filha que mudou para Portugal e já alugou um apartamento. Eu teria ficado com ela, não teria voltado. É verdade. Hilda, então a gente quer te agradecer em nome de todo mundo que foi pesquisado, em nome das pessoas que estão atrás de conhecimento, porque para a gente é muito bom ter a senhora como cientista, poder esclarecer para as pessoas os acontecimentos ufológicos, de contratados, abduzidos, e trazer na luz aqui do Brasil. Gratidão, viu, Hilda? Obrigado, Hilda. Agora é bom vocês verem uma coisa só. Os híbridos depois podem dar uma olhada naquelas características principais dos híbridos, não é? A gente depois pode um dia colocar isso para facilitar. Tá bom? Vamos ter uma próxima live e falar só de híbrido. Combinado? Combinado. Obrigado. Obrigada a vocês, a todos que assistiram, a todos os grupos, a toda a ajuda que nós temos, porque sem vocês a gente também não descobria nada, né? Para descobrir alguma coisa precisa da colaboração de todos que estão me assistindo e que fazem parte desses grupos. Muito obrigada. Obrigado, Hilda. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.